E vocês já montaram isso, o deck treinador? Então nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês o deck treinador, como que funciona a mecânica dele, que é uma mecânica de deck bem diferenciada, e se você nunca ouviu falar nisso, é nesse vídeo que vocês vão conhecer. Além do mais, a gente vai tentar aqui uma troca limitada, uma escolha misteriosa, com duas cartas for art, né? Será que eu vou ter essa sorte de pegar uma das duas em vídeo? Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji Pokémon Poké, porque agora nós vamos conhecer o deck treinador, mas antes, verificar se pegar esse Dragon Knight aqui, o meu segundo Dragon Knight no deck, quer dizer, no meu estoque de cartas, ou meu primeiro dito, vai dar boa ou não. As outras três ali são cartas que já tem 500 já, né? Então eu não faço nenhuma questão de pegar elas também. Então bora lá, me desenho de sorte, né? Porque eu vou tentar aqui clicar em cima do Fafete, né? Deixa eu ver, esse aqui eu já tenho, eu tenho um deck com ele, né? E o Fafete, pra que eu não pegue ali o Fafete também. Então vamos lá, pegar aqui, vamos gastar os nossos recursos aqui também, dar uma pulheta, temos com bastante a pulheta, e é muito difícil, né? Achar aqui com duas cartas super raras, acho que é uma das estrelas, cada uma. Então vamos lá. E... Olha, gente, que delícia! Um Dragon Knight bonitão, cara! Pra uma estrela, eu poderia até falar assim, ah, eu quero o dito porque não tem nenhum dito. Pô, agora só falta o Dragonair, né? Que eu tenho dois Dratinos, falta só um Dragonair, e boa. E quando eu pegar o Dragonair, eu volto aqui e trago um vídeo de sugestão de deck de Dragonite pra vocês, beleza? Então, ok, a sorte deu muito boa desta vez aqui também. E eu já tenho um vídeo, inclusive, de como eu faço pra tentar uma sorte ali na Escolha Misteriosa, pra aumentar meu Drop Rate. Então, dá uma olhada lá, que eu tenho um vídeo de Cal aí, de dicas de Escolha Misteriosa. Não é garantido, mas aumenta ali a sua chance. Vamos lá, falando aqui sobre o deck de... Treinador. Como que funciona o deck de Treinador? Pra quem não viu, vai achar... Vai ficar um pouco chocado, tá? Vai ficar um pouco chocado, porque ele é bem, bem estranho mesmo. O que que acontece? Vindo aqui, mudando pro deck, deixa eu colocar aqui, o deck Treinador. O deck Treinador, ele é isso aqui. Ele é focado em carta Treinador, por isso que chama deck Treinador. E você... E a alma do deck é o quê? Você escolher apenas uma carta, e você poderá ter duas, mas no caso aqui eu não tenho dois Mewtwo no deck, e ele vai ser obrigado a vir na sua mão. Porque no jogo, pra quem joga aí o TCG normal, tem a opção do Mulligan. Se você não vem com nenhuma carta de energia, você pega uma outra mão, e o oponente, ele pega uma carta a mais. Você pode repetir isso até você falar, pô, finalmente dá pra jogar aqui, e não dá mais carta pro oponente. Aqui no Pokémon Poké, ele é programado pra vir um Pokémon básico na sua mão. Então, se você gostaria de montar um deck somente de um Pokémon, que ele seja básico, ele garantido vai vir na sua mão. Eu fiz aqui o teste com pincer, fiz o teste com o Mewtwo, porque tem dois pincer, né? E... Só que é bem aleatório. E eu tenho um Mewtwo. Você pode fazer com mais carta, eu gostaria de fazer... Pelo que eu vi, as recomendações é o Zapdos e... Articum na X. Só que eu não tenho nenhum dos dois. Porque eles têm custo baixo de energia e custo alto. Então, aí vai ter essa aleatoriedade aí pra vocês. Mas, no caso, eu vou fazer um deck de Eevee. Então, você praticamente tem um Eevee ali na sua mão, e você tem todas as outras evoluções dele também. Então, você começa com um só pra... Já garantido. Quando você coloca um único tipo de Pokémon básico, é garantido que ele vai aparecer ali na sua mão. Se você coloca dois... Ah, vou colocar o Zapdos, acho que como? Ou vai vir um, ou vai vir o outro. Né? Então, tem que ser decks que sejam muito rápidos. Esse deck, eu acho que ele poderá ter mais futuro, mais na frente, assim que eles lançarem mais cartas de treinador decente, porque a gente tá usando muitas gambiarras, que não é tão interessante assim. Por exemplo, no deck de planta, dá pra você usar Erika. Que aí... Só que qual que é o Pokémon planta da hora pra... Pra iniciar? Ah, e começar também é horrível, olha lá. Então, o Mewtwo veio. Tá vendo? Só que seria melhor começar a segunda, já que o Mewtwo é custo dois, né? Mas vamos ver o que acontece aqui nessa play. Ver se vai dar boa ou não. Né? Hoje eu fiz o deck com o Pince por causa da Erika, né? Então, isso aí agrega valor ali na... Até coloquei ela ali, porque eu só troquei. Então, beleza. Vamos comprar aqui pra quê? Pra tentar pegar mais poções, que praticamente só vai ter poções aqui, Erika, no deck. Olha lá. Se eu tivesse um outro Mewtwo, eu já poderia buscar ele. Mas como eu não tenho... Então, olha, o cara até vai saber que eu tô com o deck de treinador também, ó. Então, beleza. Eu só passo a vez aqui e vamos ver o que acontece. É isso aí. É a alma do deck de treinador. É uma coisa bem aleatória. Não é competitivo, tá? É bem for fun, é bem pra zoeira mesmo. Tá ok? Então, essa aí é a alma do deck pra você querer brincar. E na medida que forem lançando novos decks, aí você poderá ter a opção de novos cartas de estágio top. Você poderá brincar com esse deck que agora você já tá sabendo como que funciona a cal do deck de treinador também. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui, né? O magma dele também não tem aquela vida toda também. Coloquei essas cartas aqui de pokémon só pra zoeira mesmo. Mas não vou nem descer. Nem vou descer. Porque eu vou comprar aqui o... O treinador aqui, o professor. Aí depois eu vou usar a Erika pra vocês. Mas infelizmente... O ideal hoje é você ter duas sabrinas, duas poções. E... É isso. Duas pokébolas, né? Pra você colocar duas da mesma carta ali no deck também. Caso não venha a poké... Uma pokébola poderá ser útil. Mas vamos ver aqui. E é isso. A Sabrina pra atrasar as energias do inimigo e tal. Ó, vamos lá. Eu vou usar a Sabrina... Vou usar aqui a minha energia. Vou usar a Sabrina já. Pra atrasar ali o inimigo, no caso. E eu gerar uns pontinhos escas aqui também, né? Na... Na minha conta. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Infelizmente ele tem pokémons com mais de 60 pontos de vida. Que é uma coisa bem comum, né? Mas aqui eu vou gerando energia. Pra que eu tente dar um hit kill no Magma também. Então ele talvez não coloque ali um de energia desse pokémon. Porque até mesmo a vida dele é bem baixa. E já tá preparando ali o Charizard dele. Mas Charizard é custo 3. Então vai demorar um pouquinho. Ó, veio a Erika, infelizmente. Deixa eu ver aqui. Já dá pra usar aqui uma... É dá pra usar nada, né? Minha mão aqui tá aquela coisa horrível. Então já era um pontinho aqui. E vida. Segue. Vamos ver. Agora a gente vai tomar mais dano ali do Magma. Vamos lá. Ficou faltando... E aí eu vou poder dar hit kill no Magma. Olha só. E aí ele vai vir com o Charizard. E vamos ver o que vai acontecer ali com o Charizard. Que ele vai tá com dor de energia, né? Ó, já disse o Charizard ali. Disse o Charizard de... É X, isso mesmo. Causa 60 de dano. Então vamos lá. Deixa eu ver. Pô, o Charizard tem 150 de vida, né? Deixa eu ver quanto que é o recuo do Charizard. Dois de recuo. Ó, posso fazer isso aqui, ó. Infelizmente eu não tenho uma poção, velho. Não veio uma poção aqui pra mim. Porque eu poderia tentar... Recuar ali o Charizard dele. E aí no caso, o que que aconteceria? Aí vamos ver que ele voltaria com o Magma. Será que poderia? Acho que esse aqui de qualquer jeito eu perdi. Mas consegui dois pontinhos aqui, de qualquer forma, né? Mas faltou ali um... Como é que se diz? Faltou um daninho a mais aqui pra mim no... Uma energia a mais. Se eu talvez começasse o segundo... Não sei como que seria, né? Se eu teria mais chances ou não. Mas esse aqui foi uma luta. Deixa eu montar aqui o deck do... Do... Como é que fala? Do Pince, só pra vocês verem. Que aí eu poderia usar mais cartas mágicas. Então o deck é esse. Beleza. Eu tô usando o Pince. Praticamente eu coloquei um Pince no lugar do Mewtwo. E tirei um daquelas cartas mágicas que viram Pokémon só pra tomar dano, né? Então a alma do deck vai ser essa daqui. E me desejo sorte, né? Novamente. E mais sorte ainda porque o Pince é Pokémon de quê? De moeda, né? Então o negócio fica mais punk. Mas pelo menos ele tem uma vida aí razoável. E eu poderia usar duas Ericas também. E eu tenho dois Pokémons no deck. Se eu tivesse um segundo Mewtwo ali... Não sei como que seria também, né? Enfim. Eu teria que distribuir energia pro Mewtwo também, segundo. Enfim. Então lá. Vem sempre garantido. A carta e boa. Ah, ele tem 90 de vida. Eu achei que era 100, mas é 90. Custa dois de energia. Olha, já usou o Mewtwo ali também. Show. Tá com deck de foguinho. Não sei se vai ser de Charizard ou 9T. Pô, mas aí é foda, né? Porque já vem ele com fraqueza. Bom, então tá. Já passa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu usar um Carvalho aqui. Não sei nem o que que essa carta faz aqui. Seu oponente baralha a mão dele no deck. Eu não sei se tá boa ali a mão dele. Então fica meio complicado a gente ver. Deixa eu ver isso aqui. Seu oponente revela a mão. Vamos ver, né? Revela a mão. Se tiver boa, a gente manda baralhar. Olha o combinho. Primeira vez que eu uso. Então a mão dele tá bem ruim. Não tá com Charizard nem nada. Então a gente nem vai usar carta. Ai, que deck trocaro. É só pra dar risada esses decks aqui de treinador. Só risada mesmo. Vamos ver aí se ele... Ele não vai poder nem usar a Erika. Aqui também. Mas eu posso tentar descer um Pince. Depois que eu já tiver um de energia. Nele, né? Porque aí se ele mandar trocar, o outro Pince já fica com dor de energia no meu turno. Ó, eu já posso usar aqui a Poké-Bola pra garantir o outro Pince. Igual eu falei com vocês, né? Se você colocar duas cartas iguais, vai aparecer o outro. Mas eu não vou descer pra... Né? Por causa que ele pode usar a Erika e atrasar uma rodada minha. Então vamos lá, né? 50 de dano. Beleza, se as próximas duas da Erika eu já ganho dois pontos ali pra mim. E aí eu vou ter que só dar hit kill ali no... No que sobrou ali do nosso oponente. Ah, deu uma curada aí, complica, né? Pegou ali mais o Pokémon, vamos ver. Pô, tinha que revelar, né? Tinha que revelar. Como eu sei que ele comprou um Pokémon mesmo, a gente sabe que é programação, né? Mas... Pô, cara, a sorte meia boa, né? Eu fui com um deck de planta pra enfrentar um deck de fogo, é foda. Mas beleza, ó. Deu uma... Flopadinha, mais ou menos, né? Ele não tem um Charminion ainda. Então agora eu já posso descer meu Pince. Já colocar minha segunda energia nele. E já preparar as energias de recuo também, se eu precisar trocar, né? Ah, tá... Ouça, hein? Pô, 50 de dano. Tá na próxima, vai vir em dois caras. E o cara deve estar assim... Nossa, mas que deck estranho que eu estou enfrentando. Eu ainda não enfrentei nenhum deck que tem nadu até hoje, tá, galera? É isso aí, ó... Eu vi no site, galera, recomendando essa dica. E aí eu testei. E aí eu falei, ah, cara, vou trazer conteúdo dessa joça. Talvez não possa ser tão impactante agora. Não porque eu não usei os ápidos, nem o Articuno pra saber como é que funciona, que foi as recomendações do site. Mas aí eu apresentei como é a estratégia pra quem tiver essa curiosidade. Mas eu ainda vejo que falta cartas de treinador pra ser utilizado mais esse deck aqui, né? Pra dar aquela agilizada. Talvez um deck de lapras. Talvez. Né? Com a Misty ali também. Então já desceu ali o Nanyteos. O Nanyteos tem quanto de dano? 90 de dano já dá hitkill, né? Já vai dar hitkill. Ele tem que ter só as energias. Vamos lá. O tempo tá acabando, porque o cara... Ele tá pensando muito. Ele tem muitas cartas boas na mão. Pra ele poder pensar. É, vai acabar a vez dele, hein? Vai acabar a vez. Ele deve ter desesperado e perdeu a vez. Aí, bem feito também. Tá achando que a gente tá por conta, cara? A gente tá por conta não, cara. Agora só tira duas caras, pincel. Só tira duas caras. Eu falei com vocês que depende muito de sorte esse deck aqui. Não, eu perdi duas caras. Duas coroas, né? Zero de dano. Uh, tristeza aí, ó. É pra garantir dois pontos, velho. Esse pince aqui tá... Tá muito ruim. No meu deck... No vídeo do meu deck de Maruaki, o Maruaki tava mitando, né? Mas o pince aqui... Ele não é hypado igual a Maruaki. Maruaki, ele acerta aquele osso ali com muita facilidade. Aí, 90 de dano. Ui. Sobrou ali o nosso pince, porque... Mereceu falecer, né? Porque... Tá ali... Meia... Três ataques... Pra eliminar o... Maltris do inimigo e não elimina. É bem difícil mesmo. Então, vamos ver só se ele vai eliminar o Maltris agora. Que se não... Hum... É. Mereceu perder mesmo. Mas é isso, galera. Esse aí, então, é o Deck Trenador. Vou ser finalizado aqui pelo inimigo também, tá? Comenta aí se vocês já sabiam dessa cala aqui, dessa estratégia do Deck Trenador. Gostaria muito de saber também se vocês já experienciaram jogar contra alguém assim ou se vocês já pensaram em montar um deck assim também. Deixem aí nos comentários. E qual deck que você planeja testar com isso daqui ou se você já testou. Comenta aí como que foi o desempenho. Se foi muito horroroso, igual ao meu 100% de derrota até o momento. Embora eu ganhei uma com o Mewtwo nos meus testes. Eu testei L3, vezes com o Mewtwo e ganhei uma. Então, já saí no lucro, né? Isso porque eu só tinha o Mewtwo. Mas é isso. Por enquanto, vou ficando por aqui. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Fui.